A gente fala agora, gente, de uma criança que está precisando de ajuda. Olha só, hoje nós vamos conhecer a história da Maria Júlia, uma bebezinha de um aninho, gente, que precisa de passar por uma cirurgia para corrigir uma anomalia nos pés. A reportagem é do Israel Espíndola. Esta é a pequena Maria Júlia Lima Espíndola. A bebezinha tem um ano e seis meses de vida. Ela nasceu com uma deformidade severa nos pés e, com isso, não consegue ficar de pé, nem mesmo dar os primeiros passinhos, que é natural nesta idade. De acordo com o laudo médico, a criança nasceu com essa anomalia severa nos dois pés, podendo ser caracterizada como pertorto congênito bilateral, porém, de aspecto artrogripótico, ou seja, decorrente da artrogripose, o que atesta o laudo médico. Para a família, a anomalia só foi descoberta quando ela nasceu, como explica Leia Maria Lima Gomes, a mãe. Nenhum exame constatou, só na hora do parto mesmo. Quando eu tive ela, tirou ela que viu. O que o médico falou? O médico ficou assustado também, porque eu segui certinho todas as atrações e não tinha visto. A família foi orientada a buscar a ajuda de um especialista ortopédico-pediatra. E esse tipo de médico não tem em Três Lagoas. De acordo com a família, o mais próximo que eles encontraram foi em Araçatuba, onde a menina passou por vários tratamentos. Maria Júlia passou boa fase da vida usando o gesso e depois o uso de botas. E o custo deste tratamento é caro. Desde sete dias de vida dela, a gente vai no médico. Começou toda semana a gente indo até Araçatuba para trocar de gesso. Depois ela começou com essa botinha. E aí, desde então, a gente vai todo mês, ou praticamente todo mês, até Araçatuba, para ele ir avaliando como está o pezinho dela. Se está consertando, se está voltando ao que era antes. E o pezinho dela, dessa vez, não evoluiu mais. Então, a botinha já não está fazendo mais efeito. O que ela precisa agora, aquele médico para sopar a gente, é uma cirurgia. O mais rápido possível foi o que ele pediu. Se a gente conseguir fazer o mais rápido possível essa cirurgia, vai ser o melhor para ela. Mas essa cirurgia custa caro, sete mil e quinhentos reais. E isso, eles não estão contabilizando a fisioterapia no pós-cirurgia. A Leia nos contou que todo mês eles estão se desdobrando para ir até Araçatuba. Maria Júlia, todo mês, precisa ir para Araçatuba fazer a consulta. E cada ida custa setecentos reais. Um valor que a família tem que arcar. E para a cirurgia, eles precisam de sete mil e quinhentos reais. A Leia até trabalhava. Mas como nenhuma creche quis ficar com a Maria Júlia por conta da anomalia, ela teve que sair do emprego. Agora, a única renda da família é do Paulo, que trabalha como pintor. E o que ele ganha é a pena para os gastos da casa onde moram de aluguel. É uma corrida contra o tempo, já que o sonho da família é ver a pequena Maria Júlia podendo andar e brincar. É bastante complicado. É muito difícil mesmo, muito. É exaustivo, é cansativo. O psicológico da gente não... É muito complicado. Eu não consigo expressar o que eu sinto em ver outras crianças correndo, brincando, e a minha filha querendo andar sem conseguir. É muito complicado. Muito complicado. Familiares e amigos até fizeram uma vaquinha online para arrecadar o dinheiro para custear o procedimento cirúrgico. Mas até o momento, não conseguiu arrecadar a quantia necessária. Paulo, o pai da menina, nos conta que é muito triste ver a filha querer ficar de pé e não conseguir. Mas difícil ainda é não poder ter o dinheiro para pagar o tratamento da filha. Bem difícil. Eu trabalho, eu tenho o meu serviço, mas o meu ganho é só para custear as coisas dela, a fralda, o leite, uma fruta, a consulta, que às vezes para a gente também é muito difícil, que às vezes a gente paga aluguel aqui, tem água, tem luz, tem a Maria, tem a nossa alimentação e nem sempre a gente consegue. Tem, às vezes a gente tem que cancelar a consulta, nem todo mês está dando para ir. E a gente pediu para quem puder colaborar, mas aqui está muito difícil. Por isso, a família pede ajuda para quem puder doar qualquer quantia. Acesse a vaquinha e faça sua contribuição. Ou, quem preferir, pode doar diretamente para o Pix da Família, 1899-644-6853.